Viver experiências com a família é sempre uma delícia. E na Gastronomia Oriental, o Kibou traz um espaço Kids especial. Valmir, o espaço Kids que vocês elaboraram aqui é encantador, né? As crianças chegam aqui, elas não têm aquele espaçozinho ali de qualquer forma. É uma casinha completa. Exatamente, a nossa casinha do pescador. Era um pedido dos nossos clientes, um espaço para crianças, para que eles venham e tenham aquela tranquilidade de saborear nossas delícias. E fiquem à vontade. Então, a gente proporciona esse espaço Kids, trazendo uma experiência completa para toda a família. E é isso. O Kibou traz a excelência da gastronomia, a experiência da arquitetura, para você viver com a sua família. Então, vem para o novo endereço na Pascoal Bargada. E aí E aí E aí E aí